Aqui estão mais 10 curiosidades sobre Corrie na casa, in the house. 161. Episódio sobre boatos. Um episódio abordou o impacto dos boatos na escola, mostrando Corrie e seus amigos lidando com mal-entendidos e fofocas que se espalhavam rapidamente. 162. Participação de Kyle Massey em outros programas. Antes e depois de Corrie na casa branca, Kyle Massey fez aparições em outros programas do Disney Channel, conectando ainda mais os universos dessas séries. 163. Truques cômicos repetidos. A série usava algumas piadas e situações cômicas recorrentes, como Corrie tentando esconder algo do pai ou personagens tentando disfarçar a verdade. 164. Exploração dos bastidores da casa branca. Embora a série fosse fictícia, alguns episódios mostravam áreas e funções bastidores da casa branca, como cozinhas e escritórios, mas sempre com um toque humorístico. 165. Interesses românticos. Ao longo da série, Corrie demonstrou interesse em algumas personagens femininas, o que frequentemente resultava em situações engraçadas e embaraçosas. 166. Homenagem a filmes clássicos. Vários episódios faziam referência ao paródia de filmes clássicos, como comédias românticas e filmes de espionagem, adaptados ao contexto.